Tá vendo aquela casa abandonada Seu moço lá na beira da estrada Sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora Tinha amor Por lá passava distante a tristeza Tudo lindo, que beleza, do jeito que Deus criou Enquanto pude cuidei direitinho Pra preservar nosso ninho e manter sempre o seu valor Mas hoje já estou velho e cansado Fui pelo tempo enganado Pra mim só restou a dor De ver a minha casa tão querida Abandonada, esquecida Sem ninguém lhe dar valor De ver a minha casa tão querida Abandonada, esquecida Sem ninguém lhe dar valor Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de sapê Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de sapê Tá vendo aquela casa abandonada Seu moço lá na beira da estrada Sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora Tinha amor Por lá passava distante a tristeza Tudo lindo, que beleza, do jeito que Deus criou Enquanto pude cuidei direitinho Pra preservar nosso ninho e manter sempre o seu valor Mas hoje já estou velho e cansado Fui pelo tempo enganado Pra mim só restou a dor De ver a minha casa tão querida Abandonada, esquecida Sem ninguém lhe dar valor De ver a minha casa tão querida Abandonada, esquecida Sem ninguém lhe dar valor Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de sapê Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de sapê Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de sapê Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de sapê Minha família toda reunida Casa velha de sapê Legenda Adriana Zanotto